4 do 2, um vídeo que muita gente estava pedindo e vou entregar para vocês hoje. As melhores decks do mercado de criptomoeda e algumas das suas melhores pools para você aproveitar e fazer renda passiva a longo prazo. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para comparar os próximos vídeos. E se você já é inscrito, gosta do nosso conteúdo, gostou desse vídeo, deixe aquele like para dar aquela força que isso ajuda demais. E deixe seu comentário, dúvida, críticas e sugestões. Antes da gente continuar, pessoal, vamos falar para você sobre o Semedify. Vamos acessar, inclusive, o portal Semedify, porque aqui, pessoal, a gente tem um ranking das decks. E esse ranking é elaborado, cadastra as decks, qualquer pessoa pode cadastrar as decks aqui, mas ele tem as suas posições definidas com base no voto dos usuários. Então, é as decks que os usuários estão gostando. Vai ter mais 50 decks que eu vou cadastrar junto com a comunidade. Então, visite aqui o nosso Semedify, você pode ganhar criptomoedas se você está afim de renda extra ou você pode acompanhar os bons protocolos, ver as informações que a gente cadastrou aqui. A gente tem informações, inclusive, de potencial do token, tá? Com base no análise, com base em comparativos, com base em dados on-chain também, tá? Então, essa análise de dados aqui, ela é interessante também para você acompanhar e ver o potencial de cada um desses tokens. Não que isso vai acontecer, mas é um possível potencial para o próximo ciclo de alta do mercado de criptomoedas. Para você que é apressadinho, para você que tem pressa, para você que quer que o vídeo seja direto e objetivo, a maioria quer, né? Está aqui a lista para vocês. Não se preocupe que a lista está aqui. Uniswap, Pancakeswap, Osmosis, DY, DX, vamos dizer assim mesmo, tá? Vamos ler essas letras aqui. Bswap, Joy, Trader Joy, Radion, Kickswap, Spookswap, APswap, Position, você já vai entender por que está aqui, Minswap e Dexalot. Você já vai entender por que esses dois estão aqui, tá? Position e Dexalot. Esses dois são bônus. Vou falar sobre eles no finalzinho desse vídeo. E é muito importante que você acompanhe também esses bônus aí, para você ver um deles já subiu 300%, amigos. E eu comentei com vocês praticamente na metade dessa alta aí sobre isso, tá? Inclusive, tem vídeo aí no canal comentando sobre isso. Então, são bônus aí para o finalzinho desse vídeo. Pois bem, a lista está aqui. Para você apressadinho, essa daqui é a lista das Dex que eu vou comentar nesse vídeo. O que a gente vai entender dessa lista aqui? Primeiro, capitalização de mercado. Vamos entender o seguinte. Se a capitalização de mercado, por exemplo, da Uniswap é 5 bilhões, dificilmente esse protocolo vai conseguir fazer 10 vezes. Por quê? Porque ele teria que ter uma capitalização de mercado maior do que muitas das redes inteiras de blockchain do mercado. Mas a gente está falando de um possível ciclo de alta. Então, isso daqui é um limitador, sim, tá? Um limitador de potencial de valorização, não que a Uniswap não vá se valorizar. Lembrando que a gente tem protocolos aqui, pessoal. Boa parte desses protocolos abaixo de 100 milhões, tá? No total aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desses protocolos tem menos de 100 milhões de capitalização de mercado. A capitalização de mercado é um ponto muito importante, tá? Outro ponto importante é o seu supply, tá? Falando em supply, eu tenho uma ferramenta da PancakeSwap para mostrar para vocês, apresentar para vocês. Uma ferramenta muito boa. Eu tenho certeza que vocês vão acompanhar a queima e a missão em tempo real de cake, que está disponível também no CMDify, tá bom? Bom, pessoal, então esses daqui são dados para a gente acompanhar. O mais importante também, por que o Bitcoin está aqui? Mas o Bitcoin agora virou uma DEX? Não. O Bitcoin está aqui para a gente fazer um comparativo. E esse comparativo é desse sentido. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês que 1, 2, 3, 4, 5 DEX, das que a gente vai apresentar para vocês, apenas 5, recuperou menos do que o Bitcoin no ano de 2023, tá? Então as DEX também estão mostrando força. E quem mais mostrou força, com exceção da DEX Allot, que eu já vou comentar com vocês, foi a DYDX. Esse protocolo foi o que mais se beneficiou da queda da FTX, tá? Então, houve uma migração para grandes DEX do mercado e esse protocolo se beneficiou demais. O volume subiu, os dados on-chain melhoraram um absurdo e está refletindo no preço do token 181% já em 2023. E a Spokeswap da Fenton com mais de 100% extraordinário também. Este daqui é o resuminho para você que é apressadinho. Então, para você que não tem tempo para continuar esse vídeo, não quer ouvir falar um pouquinho sobre cada um dos protocolos, amigo, deixa a sua curtida, deixa o seu like, que a gente já apresentou o nosso ranquezinho para você, tá? E aí, você pode seguir fazendo suas atividades normais. Para você que quer acompanhar um pouquinho sobre cada um desses protocolos, tem o índice na descrição. O vídeo vai ficar longo sim, tá? Então, tem o índice, vai direto ao assunto que você quer ouvir sobre aquela DEX. Vai ficar mais ou menos 1 a 2 minutos sobre cada uma dessas DEX, 1 a 5, na verdade, assunto sobre elas, tá? Para que a gente possa fazer um resuminho sobre cada um deles e o vídeo não ficar muito chato de assistir. Vamos começar, então? E a gente começa, pessoal, com a B-Swap. B-Swap, por que a B-Swap está aqui? Pessoal, o importante, a gente tem um TVL aqui de 286 milhões de dólares. Quais são os pontos positivos da B-Swap? Primeiro, se você vir aqui fazer o swap, acho que esse é o ponto mais importante, tá? Para você que quer usar uma DEX descentralizada hoje, a B-Swap é uma das únicas que fornece esse rendimento, tá? Esse retorno para você de parte das tarifas no formato de token da DEX. O que eu recomendo que você faça? Que você faça o seu swap por aqui e o mais importante disso tudo é que você pode pegar e guardar esses tokens que você recebeu e deixar na sua carteira pensando no longo prazo. Quem sabe você não faz duas, três vezes ainda com esse rendimento que você recebeu. Lembrando, se você tem um volume de 10 mil dólares, de 50 mil dólares, vai ser maravilhoso você fazer o seu swap por aqui. Você vai receber uma quantidade significativa de B-Swap na sua carteira, só por você fazer o swap, tá? Então, esse é um dos grandes benefícios da B-Swap hoje. Quando o assunto é renda passiva, pessoal, aqui no Farm, estamos falando das melhores DEX para renda passiva, né? O SDT com B-Swap é uma boa opção para você apostar a longo prazo. Neste momento, está pagando 33% de APR. Se você acha que o bear marketing já acabou, o que tem uma chance, mas essa chance é pequena de que o bear marketing já acabou para o mercado cripto. Então, B-Swap com BNB, 27% neste momento, tá? Muito importante essa pool aqui também, de 27% de APR. Agora, se você descer um pouquinho e não quer comprar a B-Swap, desce um pouquinho aqui, você vai encontrar Ethereum com Bitcoin, você vai encontrar Bitcoin com BNB, você vai encontrar uma infinidade de protocolos, incluindo Matic, Ada Cardano, uma infinidade mesmo de protocolos. Então, você pode escolher uma pool para você fazer o seu Farm, ganhar a BSW, pegar as suas BSW, depositar em Staking e deixar rendendo aqui em Staking. Outro benefício agora, anunciado recentemente pela B-Swap, é a expansão das pools de Staking fixo. Agora, você pode, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque isso aqui é importante. Ao invés de você ficar aí preso nas DEXs principais, nas SECs principais do mercado, você pode fazer renda passiva na B-Swap fazendo Staking de DOT. DOT é um protocolo muito interessante, um dos que mais tem atividade de desenvolvimento, um protocolo crescendo um absurdo com as suas parachains, tá? Então, é um protocolo muito interessante, pagando a PY de 10% aqui para você fazer o seu Staking. Você pode fazer o seu Staking de DOT, você pode fazer o Staking de ADA ganhando 4,20% de ADA Cardano, e você pode ganhar a BNB também, tá? Então, esses são os grandes destaques aí da B-Swap, do porquê ela está aqui entre as melhores DEXs do mercado. Saindo daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a SpookSwap. E a SpookSwap eu não vou falar. Eu acabei de fazer um vídeo sobre esse protocolo, faz mais ou menos aí alguns dias, na verdade. Eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem que quem assistiu esse vídeo aqui, pessoal, se você não assistiu, dá uma olhadinha no canal. É um dos últimos vídeos que eu fiz, faz mais ou menos aqui 8 dias, faz 8 dias que eu fiz esse vídeo, tá? Assista esse vídeo. No valor de 797 dólares. Agora, neste momento, deixa eu vir aqui para o meu stake, a gente tem um total de 1.050 dólares, tá? Vamos subir um pouquinho aqui? Você fez parcial, mate? Você fez mais parcial? Não, tá? Staking. 15 token BOO, 32 dólares. Vamos vir aqui para o stake. Pessoal, isso aqui é renda passiva. Isso aqui é aproveitar boas DEXs, tá? Staking de BOO, tá? 16, ganhei mais um token, 44 dólares. Isso é renda passiva. Isso é o que um Spook Swap pode fazer para você. Isso é o que um Spook Swap pode fazer. Isso é o que um Pancake Swap. Isso é o que uma infinidade de protocolos pode fazer. Você só precisa escolher bons pares para você jogar no Farc. O que mais a gente tem aqui? FTM com Link. FTM com Bitcoin. 26%. Que espetacular. O rendimento, por causa dessa valorização da Fenton, dessa recuperação da Fenton, recuperação da Spook Swap, está maravilhoso a PR aqui. Aproveitem. Aproveitem. Só posso dizer isso. Então, vamos fechar isso aqui. Pessoal, não vou mostrar os fundos de todas as DEXs. Eu tenho praticamente fundos em quase todas elas. Eu não vou mostrar porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês como um exemplo do que está acontecendo, tá bom? Então, pessoal, Spook Swap fez o resuminho e tem aquele vídeo para você assistir. Imperdível aquele vídeo. E tem o vídeo imperdível também, sabe de quem? Da MinSwap. Que está aqui na nossa listinha. MinSwap é mais uma DEX para você aproveitar. Essa é na rede da Cardano. Duas Poo que eu posso dizer para você que são interessantes. Ada com Meldi e Ada com Agix, que é a Poo que a gente fez no nosso vídeo. Vídeo último do canal depois desse, tá? Então, assista ele também. Ele é muito importante. Separa uns minutinhos para acompanhar nossas estratégias das DEXs, para você entender como funciona. São os últimos vídeos do canal. Eu preparei uma estratégia muito importante para vocês acompanharem nas principais DEXs do mercado. Então, assista aquele vídeo, tá? Se você não tem muito conhecimento, aquele vídeo vai te ajudar demais. Vai te mostrar como é que funciona, de fato, a renda passiva nas DEXs. Como é que você pode fazer 10 vezes, talvez até mais, dependendo de quais ativos você escolher. Então, essa Poo aqui, pessoal, olha só. Chegando a 5 Min, 0.6 a Gix. Eu já ganhei 0.6 ontem. Só que eu fiz mais um depósito e aí já coletou para a carteira, né? Então, já cheguei a uma a Gix inteira. E, mais importante, 0.03 ADA cardano também. Os token Min também sendo recebidos na minha carteira. Você pode ver que o fundo subiu em relação ao que eu tinha, né? Interessante. 57 seado na carteira. Pois bem, pessoal, fantástico que está essa Poo aqui. 62% de APR. Maravilhosa está essa Poo. E a MinSwap é uma excelente DEX para você aproveitar. Bom, é um resuminho que a gente vai fazer, pessoal. A gente não vai falar muito sobre esses protocolos, porque a maior parte deles já tem vídeo no canal. Então, eu recomendo que você assista. Saindo daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a PancakeSwap, seguindo a nossa listinha das melhores. Um resuminho sobre a PancakeSwap. Pessoal, a PancakeSwap é uma das melhores do mercado. Recomendo fortemente que você aproveite a PancakeSwap dentro da blockchain da Aptos e não na BNB. Por que não, Mati? Porque na Aptos você tem um rendimento muito melhor. Quem é que com Aptos está pagando neste momento 42% de APR? Sem falar que a Aptos, né? Ela está brilhando, cara. Então, o que é importante? Você aguardar uma correção e fazer sua entrada. Se você olhar para a capitalização de mercado da Aptos, olhar para a capitalização de mercado do BNB, opa, você vai ver que tem uma diferença, vai ver que tem um espacinho bem grande entre elas. Então, a Aptos aumenta um pouquinho o risco, mas ele aumenta um potencial retorno lá na frente. Então, o que é que com Aptos, pensando no longo prazo, 42% de APR, uma liquidez baixa aqui? Venha, faça o farm, aproveite. Você pode ter resultados espetaculares nessa pool. Vídeo, tutorial, estratégia, completinho, assistem no canal, tá? Não perca esse vídeo que também está imperdível sobre estratégia para Aptos com a PancakeSwap. Saindo daqui, pessoal, olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha essa ferramenta que eu fiz uma integração completa lá no CMDify para mostrar aqui para vocês ainda sobre a PancakeSwap. Quanto já foi queimado de cake? Quanto de cake tem em circulação? Vamos atualizar aqui, ó. 910, 519. Vamos atualizar a página. Isso aqui é atualizado em tempo real, ó. 910, 398. E aqui, pessoal, quantas cakes faltam para que a gente chegue ao máximo supply de 750 milhões de cakes, tá? Então, visite essa ferramenta se você é um investidor da cake e acompanhe em tempo real esses dados. Já aproveita para compartilhar com seus amigos. E muito obrigado também por você visitar mais uma ferramenta do CMDify, tá bom? Uma ferramenta aí gratuita para vocês acompanharem. Vamos fechar isso daqui e vamos falar um pouquinho sobre a Uniswap. Pessoal, a Uniswap, o que a gente pode falar de resumo desse protocolo? É o pai de todas as DEX e é também, de longe, a mais confiável do mercado. Você pode coletar tarifas. Eu vou fazer um tutorialzinho, vou fazer um manualzinho completo para você assim que ela chegar na BNB Chain. Mas o que eu recomendo da Uniswap, pessoal? Que você explore os protocolos de camada 2 do Ethereum. Vocês observaram que aqui a gente praticamente não tem protocolos de camada 2 do Ethereum aqui de DEX. E eles estão voando. Então, como você vai falar para mim, como assim, Nath? Você não entregou o protocolo de camada 2, as DEX lá dentro? Porque as DEX estão aumentando o seu TVL, está tudo brilhando lá, né? Está aqui a Uniswap. Ela está em praticamente todos os protocolos de camada 2. Então, explore a Uniswap dentro das camadas 2. Você vai pagar uma tarifa muito menor do que na Ethereum. E vai aproveitar excelentes opções para você coletar tarifas, para você aproveitar a Uniswap de verdade. Uma das maiores DEX do mercado de criptomoedas. Na verdade, a maior. Um protocolo, pessoal, que está com vontade de brigar com os maiores do mercado é a Osmosis. Este protocolo aqui, amigos, merece um vídeo com um tutorial completo aqui no canal. Porque ele está na Atom. Uma das minhas maiores apostas para o próximo ciclo do mercado. Na Cosmos, na verdade. A Atom é o token. O que eu falo aqui para vocês? Amigos, só essa PUA aqui tem 75 milhões de liquidez. Atom com Osmo. Essa PUA aqui, pessoal, pode te entregar um resultado extraordinário de quem sabe, quem sabe, 5 vezes, 10 vezes no próximo ciclo já. Estou prometendo isso para você? Óbvio que não. Isso aqui pode ir por água abaixo. Pode, talvez, te entregar um resultado negativo. Ninguém sabe o que aconteceu no mercado de criptomoedas. Mas a gente tem... A gente faz os nossos estudos. A gente tenta passar informação, a gente tenta passar conhecimento para vocês do que aconteceu no passado, do que pode acontecer, dos dados on-chain, do que está apontando, para onde os protocolos estão indo. E, neste caso, Atom e Osmos estão indo para a Lua. Então, se continuar nessa pegada, eu não tenho dúvida alguma de que esses protocolos vão brilhar no próximo ciclo. Essa PUA aqui, recomendadíssima de Atom com Osmo. Descendo um pouquinho, pessoal, eu quero mostrar o seguinte. Vamos colocar Atom aqui nos farms para a gente ver o seguinte. A gente tem aquela PUA, né? Vamos ver aqui um pouquinho na próxima página. A gente tem Atom com o quê? Atom. É isso mesmo? 17% de APR. Se você está de olho na Atom, meu amigo, dá uma olhada nessa PUA. Mas você tem mais aqui. Vamos voltar para a página aqui. Se você brincar, você vai encontrar talvez uma matique aqui. Se você tiver sorte, talvez você pode encontrar uma Avax. Então, dá uma olhadinha nos farms da Osmos. É um protocolo extraordinário para você acompanhar, para você pensar a longo prazo. Para você acompanhar, pessoal, a sua carteira crescer de fato. Belíssimo protocolo da Osmos. Trader Joy. Com possibilidade de chegar na BNB Chain nos próximos dias, semanas e meses. Esse protocolo hoje está na avalanche e também já aproveitando os protocolos de camada 2 do Ethereum. Trader Joy, pessoal, é um protocolo listado na Binance. E é um dos protocolos que mais pode se beneficiar da parceria Amazon com Avalanche. Aqui você tem boas opções de farm. O meu farm por aqui é de Avax com Joy. E esse farm com expectativa de longo prazo, sem olhar muito a APR. O APR está 6.8. O APR, pessoal, ele é menor, por exemplo. Aqui, vamos ver quando está a Avax com o Bitcoin. Olha só, está 25%. Mate, por que você não fez Avax com o Bitcoin, né? Em vez de você fazer com o Joy. Porque eu tenho uma aposta em Joy, tá? Eu estou apostando que o Joy pode se valorizar junto com a Avalanche. E não é só apostando, né? Aqui, se a gente pegar o Joy, 71% nos últimos... Nos últimos, não, em 2023, tá? Então, a recuperação bem interessante do Joy, junto com a Avax, que serve para um absurdo também. Então, eu estou apostando nessa pool aqui. O investimento, neste momento, ele é de 100 ou 200 dólares, não tenho certeza, tá? Mas é um investimento pequeno. É uma exposição padrão que eu tenho quando eu envolvo o token da DEX. Entre 100 e 200, só no PancakeSwap, por exemplo, que eu tenho investimento de 400 dólares. Com exceção das... Nas demais, pessoal, é tudo entre 100 e 200, tá? Passa um pouco de 200 agora, porque os protocolos deram uma recuperada forte, né? Mas é nessa base aí. E aproveitando várias. Então, eu estou apresentando várias para vocês, porque eu aproveito várias. Recomendo para vocês também, diversifiquem. Bom, Trader Joy, belíssima opção para você acompanhar. Tanto o staking como o farming, belas opções de renda passiva por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da Aradion. Pessoal, Aradion, se não bastasse a FTX, ainda teve problema com hackers. E TVL, está subindo, subindo um absurdo. Assim como a Solana se recuperando. A Joy, não, a Aradion hoje, subiu 80% mais do que a própria... Recuperou, na verdade, mais do que a Joy, por exemplo. Tem uma calmação de mercado bem mais baixa, 44 milhões. Pessoal, eu ficaria de olho nesse protocolo da Aradion, tá? Porque se a Solana, de fato, continuar com essa pegada interessante de recuperação, que já praticamente recuperou toda a queda da FTX, Aradion pode brilhar no próximo ciclo. Protocolo do Estado na Binds. Teve esse probleminha com o hacker, mas é algo que, infelizmente, acontece, tá? Tem que trabalhar, resolver, ver o que aconteceu de errado e corrigir para que não aconteça de novo. Eu estou aproveitando aqui, pessoal, Aradion com Solana. Eu depositei a liquidez aqui, o rendimento está próximo de 20% e movi essa liquidez lá para a Tulip. Você já conhece a Tulip, já apresentei para vocês aqui no canal. Está 23% de APR, tá? Então, lá na Tulip, se eu não me engano, tem 29% de APY, com composição automática. Todos os ganhos é depositado mais uma vez. O investimento aqui na Aradion com Solana, ele é de mais ou menos 200 dólares, conforme eu comentei com vocês. Acho que 250 neste momento devido à recuperação, tá? Pois bem, se tem uma pool que eu posso recomendar para vocês, Aradion com Sol, para você que já estudou o protocolo da Solana, acredito que é só uma boa opção. Aradion com SDC, pessoal, olha só. 37% de APR. Sol com SDC, talvez seja a melhor pool daqui, junto com Sol com SDT. Está pagando aqui 22% da APR, belíssima APR para essas duas pool aqui também. Está maravilhoso para esses farms aqui na Aradion. Saindo daqui, Kickswap. Por que a Kickswap está aqui? Para você aproveitar a camada 2 do Ethereum, de nome Polygon, um dos protocolos mais brilhantes do mercado de criptomoeda. Simples assim. Aqui você vai encontrar farms, vamos voltar aqui para a página inicial. Você vai ver que o TVL aqui, ele é um TVL bem bom, entre os maiores do mercado, 183 milhões de dólares. Está abaixo da Bisswap, mas é um dos maiores do mercado. E se você vir aqui nos farms, você vai aproveitar várias pools com o Matic. E aí, olha só, a quantidade de pool com o Matic. Recomendo para você o seguinte, não vá no rendimento. Matic com o Matic, 8% de APR. Maravilhoso, fantástico. Matic com o Ethereum, 8% fantástico, incrível, espetacular. É isso que eu estou falando para você. Ah, tem um APR aqui pagando 44%. Tem um APR aqui pagando 100%. Por exemplo, 241%. Mas quem te garante que esse protocolo aqui, Lumen, que eu não faço ideia do que é, não estudei sobre ele. Quem te garante que esse protocolo, daqui 5 dias, 10 dias, ele não vai corrigir, por exemplo, corrigir 50%, 60%, 70%. Quem te garante isso? O mesmo, geralmente, não vai acontecer com o Ethereum, não vai acontecer com o Matic. Pode ter correção? Pode. de 10%, 15%, 20%, 30%, mas é uma correção mais lenta. Dificilmente vai fazer uma correção de 60%, 70% em 24 horas, em 5 dias, como esses protocolos aqui podem. Então, não vá para a APR. Vá por aquele protocolo que você acredita a longo prazo. Deposita na pool, vai coletando seus rendimentos e aproveite. Então, o KikSwap, belíssima opção. Esses farms que eu recomendei aqui para vocês, que eu posso recomendar, na verdade, são farms usando o Ethereum, usando uma stablecoin, ou usando a Matic, que usam no stablecoin. São belíssimas opções para você acompanhar. APSwap, amigos, APSwap agora tem o máximo supply. É, agora saiu aquele total supply, agora a gente tem o máximo supply na APSwap, o que ficou muito bom. A comunidade voltou ainda em 2022 e a crítica dos protocolos de DEX do mercado, a maior crítica que é de ser inflacionário a vida toda, os protocolos de DEX estão deixando no passado. Eles simplesmente estão falando, opa, não, a gente não quer ser inflacionário para sempre. A gente vai colocar o máximo supply. E agora a gente tem o máximo supply um pouco acima de 400 milhões de tokens banana que vai ser emitido. Então, pessoal, recomendação aqui que vocês aproveitem esse protocolo principalmente na rede da Telos. Porque na rede da Telos, Mate, não na BNB Chain e não, por exemplo, na rede da Polygon, não na rede do Ethereum. Na Polygon também, pessoal. Na Polygon com certeza também. Mas pelo fator potencial. Hoje a Telos tem uma capulação de mercado muito baixa, é um protocolo que vem crescendo, que vem se destacando, inclusive a AppSwap é um protocolo que assim que migrou, assim que expandiu na verdade para a Telos, entregou uma liquidez absurda para a Telos. Então, aumentou demais o volume, a AppSwap assumiu o primeiro lugar como a maior taxa da rede e isso trouxe benefícios para os investidores. Eu venho fazendo essa PUC de banana com Telos. Neste momento, mais ou menos 250 dólares investido nessa PUC porque eu acredito no token banana a longo prazo e também acredito que a Telos possa entregar um resultado interessante também a longo prazo. Então, a minha liquidez está depositada nessa PUC é a PUC neste momento uma das que melhores estão pagando. A gente tem Telos também com a SDC pagando 22%, um excelente APR aqui, tá bom pessoal? Então, recomendo para vocês que vocês aproveitem a Pessoap principalmente na blockchain da Telos pelo fator potencial, risco também e fator potencial, tá bom? Bom, a gente finalizou então nossas DEX, vamos fechar tudo isso daqui, vamos fechar todas essas páginas aqui porque a gente tem dois bônus entre erros e acertos a gente erra, pessoal a gente erra nas nossas análises a gente erra nas nossas avaliações a gente comete erros é lógico que a gente comete erros a gente é humano mas a gente também comete acerto a gente estuda eu venho estudando eu venho analisando os dados onde tem os protocolos tentando entregar o máximo de conhecimento para vocês sem cobrar nada sem vender curso sem fazer nada a gente erra comete erros mas hoje vou mostrar para vocês dois acertos de 2022 a 2023 e esse aqui é um deles é o dia 27 de janeiro eu comentei com vocês sobre a Pose que o preço estava corrigindo estava ali em 6 centavos mas a DEX ela estava crescendo 807% em número de usuários estudados on-chain e as transações tinha crescido 5.000% em 30 dias e logo após isso o que acontece o token Pose começa a mostrar força corrigiu mais um pouquinho ainda mas começou a mostrar força a gente já está recuperando os 8 centavos mas o assunto aqui pessoal não é falar da Pose vou falar da Pose em outro vídeo olha só que recuperação interessante a Pose é uma boa DEX hoje no mercado conforme eu falei para vocês um bônus você não precisa depositar 500 dólares mil dólares em Pose para você fazer dinheiro olha essa cabulação de mercado de 5 milhões um protocolo que já teve em 100 milhões então você pode olhar para as cabulações de mercado e falar opa será que se chegar a 50 milhões quanto eu precisaria investir para me fazer 100 dólares para me fazer 500 dólares para me fazer mil então pense nisso eu por exemplo a minha ideia é investir mais ou menos 100 dólares na Pose hoje eu tenho continuo com aqueles lá se não me engano está 37 40 dólares lá depositado em stake eu continuo com aquele mesmo depósito ainda não fiz nem uma parcial depois daquilo por quê? porque é longo prazo não me importa que a correção continue no curto prazo o que me importa é no longo prazo a equipe vem desenvolvendo o protocolo vem desenvolvendo o risco pessoal aumentou demais na Pose a partir do momento que a gente tem 5 milhões de market cap o risco aumentou é lógico que o risco aumentou porque é menos dinheiro fluindo na plataforma mas o desenvolvimento continua isso é importante de se observar e conforme eu falei para vocês quanto maior o risco maior a chance de retornos espetaculares no entanto a gente tem uma comunidade espetacular nesse protocolo mas eu recomendaria para vocês que o risco sim ele aumentou então é aquele negócio é aquela pegada 10, 20, 30 dólares 50 dólares que não vai te fazer falta e meus amigos você pode brilhar você pode brilhar junto com a Position caso dê tudo certo no longo prazo então bônus aí para vocês Dex 2.0 chegando também assim que chegar a gente vai trazer uma avaliação completa pessoal entre erros e acertos conforme eu comentei com vocês vamos falar da Dexalot olha só eu comentei com vocês aqui há 3 semanas atrás sobre esse protocolo e ele saiu dos 12 para 37 centavos naquele momento bom eu não posso dizer para vocês que eu não aproveitei eu comprei 20 dólares 20 tá lá na rede da Avalanche neste momento a última vez que eu olhei estava em 52 dólares tá meus amigos mais do que dobrou então pessoal o Dexalot é um bônus para vocês porque que é um bônus esse protocolo eu conheço ele desde que ele foi lançado e ele está estreando esse subnet da rede da Avalanche mais do que isso esse protocolo fornece a experiência de uma Dex de uma SEC centralizada no formato descentralizado ou seja dentro de uma da Avalanche está utilizando a sua subnet é um protocolo com uma proposta que pode dar muito certo no próximo ciclo do mercado uma baixíssima capitalização de mercado é aqueles 10 20 dólares que eu falei para você que pode talvez ir muito além muito além de 10 vezes tá porque é um protocolo inovador bugou até o gráfico aqui pessoal a partir do momento que começou essa explosão a gente não está vendo velas no gráfico diário mas enfim extraordinário a recuperação da Dexalot o que está fazendo a Dexalot o que vem entregando 295% de recuperação então o protocolo daqui das Dex o que mais recuperou nos últimos dias então eu consegui aproveitar um pouquinho disso daqui vou colocar o dinheiro no bolso talvez mas a ideia é ter justamente esses 50 100 dólares em um fundo de um protocolo como esse seria já extraordinário então a ideia é deixar se eu perder 20 dólares conforme eu fiz o meu depósito não vai me fazer falta é o que eu falei para vocês então quando a gente faz isso nos protocolos mais arriscados você não vai dormir preocupado você vai dormir tranquilo sem problema nenhum se um protocolo ir a zero meu amigo você fez investimentos em mais 10 em mais 15 mais 20 então você fez algumas apostas você espalhou seu capital você diversificou então Dexalot pessoal belíssimo protocolo para vocês acompanharem ficarem de olho porque a gente tem sim essa recuperação expressiva recomendado aguardar uma correção com certeza com certeza absoluta talvez aqui por volta dos 26 centavos para encontrar uma resistência aqui talvez até nos 17 para fazer uma entrada ok mas extraordinário Dexalot o token Alot recuperando muito bem bom eu vou ficando por aqui a gente fez um resuminho de cada um desses protocolos porque eles aparecem na nossa lista aí você olhou no final desse vídeo e pensou cadê a minha Dex favorita aqui Márcia pessoal não consigo falar de todas eu sei que tem brilhantes protocolos de Dex aí no mercado protocolos que mereciam estar nessa lista mas eu não consigo fazer um vídeo com 50 protocolos então eu só consigo fazer com que eu tenha conhecimento com aqueles que eu estudei com aqueles que eu sei que eu posso falar com vocês com propriedade do que eu tenho conhecimento dos protocolos tá então tá aí a listinha para vocês espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo até mais fiquem bem que eu tenho conhecimento